É rapaziada, essa peça foi comprada pela Mariana que é da cidade de Camacuã, no Rio Grande do Sul trata-se do produto descrito como bolha original do automodelo HSP Monster Truck 1-8 laranja peça original, nova e preparada para uso você observa que ela já tem a furação exatamente conforme anunciado observe que ela vai com a nossa etiqueta de identificação deixa eu virar aqui essa etiqueta, por favor, não retire, não arranque, não rasgue, não dobre, não rasure, não molhe porque ela identifica o produto e é colocada aqui por questão de segurança e garantia observe que a bolha é original da HSP e ela vai com essa película de plástico por cima que é para não arranhar, vai como proteção mas aqui onde não tem o plástico você vê o brilho da peça peça nova, vamos virar para você ver o outro lado o lado direito da peça precisando de peça para auto, modelo escala 1x8 especificamente marca HSP, modelo Monster Truck aquele que possui motor SH21 Nitro visite o nosso www.pedicscomercial.com.br temos também peças para automodelo HSP Buggy escala 1x10 temos peças para automodelo escala 1x5 com motor a gasolina o famoso Baja compatível com Rovan HPI valeu, Pedicscomercial um grande abraço